Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. No esquema abaixo, a superfície horizontal é rugosa, essa parte é rugosa, e o coeficiente de atrito g é igual a... Ih, aqui está errado, né? O coeficiente de atrito o quê? Mi, tá? Mi. O coeficiente de atrito mi é igual a 0,30. O fio e a polia são ideais, ou seja, não causa atrito e não tem peso. O sistema é abandonado do repouso, então está parado, solta-se tudo e aí observa se a coisa vai descer. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração dos blocos. Veja, a aceleração pode até ser 0, dependendo da força de atrito aqui. Se o atrito for tão grande, ele não deixa descer, esse bloco fica pendurado e nada desce, tá bom? Então vamos calcular a aceleração dos blocos. Primeiro vamos enxergar todas as forças que estão nesse sistema. Então a primeira força que eu vejo aqui é a força peso, tá? Nesse bloco aqui, né? O peso desse bloco vai ser o quê? Massa dele vezes a gravidade. Como a gravidade é 10, 10 vezes 5, 50 N. Então esse bloco está sendo puxado para baixo com 50 N. O que acontece? Esse bloco puxa o fio e o fio puxa o bloco. Uma força que eu vou chamar de T, de tração. Só que essa força vai sendo transmitida por esse fio, é transferida através da rodana para esse lado aqui, e que vai puxar o bloco, esse bloco aqui, certo? Quando essa força puxar esse bloco, com a mesma intensidade de T, esse bloco vai puxar o fio. E daí por isso que transmite e aparece o T aqui, tá? Bom, esse bloco aqui, ele também tem uma força peso, que está para baixo aqui, ó. Força peso. E por acaso tem a mesma intensidade dessa outra força peso aqui. Porque o bloco também é 5 kg, 5 vezes 10, 50. 50 N, tá? Só que ele está em cima de uma superfície que não cede, então a superfície empurra o bloco de volta para cima com uma força que nós vamos chamar de normal. E de mesma intensidade que a força peso. Então, a normal, ela tem a mesma intensidade da força peso, que é 50 N. Porém, o efeito dessas duas forças se anulam, tá? Porque o bloco não sai voando e nem afunda na superfície. Então, ela se anula. E as forças que contribuem para o movimento disso aqui, é a força peso, né? A força de tração que é importante para manter isso aqui junto. E faltou mais uma aqui, ó. Entre esse bloco e a superfície tem atrito. Então, aparece aqui também uma força de atrito. Uma força de atrito aqui, ó. Uma força de atrito aqui. Então, a força peso puxa esse bloco, que vai puxar esse aqui. E aqui vai ter uma força de atrito que vai tentar impedir. Dependendo da intensidade dessa força de atrito, né? Se a força de atrito for igual a 50, aqui puxa 50, aqui puxa 50 e não sai do lugar. Mas se a força de atrito for menor que 50, então esse objeto desce. Então, vamos calcular primeiro a força de atrito. Força de atrito é o quê? É o coeficiente de atrito vezes a força normal nesse objeto. Então, a força normal desse objeto é o quê? É 50 N, é igual ao peso dele. 50 N. E o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície está aqui, 0,3. Então, a força de atrito vai ser igual a quê? 0,3 ou 30, que é a mesma coisa. Vezes a normal, que é 50. Então, 55 vezes 10. Esse 10 aqui, quando eu multiplico 0,3, fica 3. E 3 vezes 5, 15 N. Bom, então aqui eu consigo saber que realmente existe movimento. Porque aqui é puxado por 50 e esse outro bloco aqui está sendo resistido com uma força de 15. Então, a força resultante sobre todo o sistema, aplicando a segunda lei de Newton sobre todo o sistema, vai ficar o quê? Força resultante vai ser igual a massa do sistema vezes a aceleração. Então, a força resultante vai ser o quê? O peso menos a força de atrito. Aí você fala, e a força T? Eu até posso colocar aqui, ó, menos T mais T, daí vai anular. Mas essa força aqui, ela se anula porque o sistema é tudo. Então, uma puxa para um lado, outra puxa para o sentido contra ela e tem a mesma intensidade. E a gente pode esquecer que elas existem aqui nesse momento. Então, isso vai ser igual a massa do sistema, que é o quê? Que é a massa desse mais a massa desse. M, vou chamar de 1 mais M do 2, vezes a aceleração do sistema. Então, substituindo tudo, vai ficar o quê? 50 menos 15 vai ser igual a 5 mais 5 vezes a aceleração. Então, 50 menos 15. 50 menos 15 vai dar 35. Vai ser igual a 10 vezes a aceleração. Passo 10 dividindo e vai ficar o quê? 35 sobre 10. Então, a aceleração vai ser igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Basta dividir 35 por 10. Ok? Então, essa é a aceleração do sistema. E a letra B, ele me pede o quê? A intensidade da força de tração no fio. Bom, para ver a força de tração, eu posso olhar cada bloco isoladamente. Eu posso olhar esse bloco aqui que está pendurado ou esse bloco que está em cima da mesa. E aplicar a segunda lei sobre os dois. Então, eu vou aplicar aqui sobre o bloco que está pendurado. Tá? Então, aquele bloco lá. Então, aquele bloco tem duas forças puxando ele. Tem a força peso para cá e tem a força de tração para cá. Ok? Não tem atrito aqui. A massa do bloco é 5. E a aceleração dele é o quê? É 3,5. Porque está tudo descendo. Então, com 3,5. Então, aplicando a segunda lei aqui, vai ficar o quê? P menos T. Porque o bloco está descendo. O P é maior. Vai ser igual a massa desse bloco. Vezes a aceleração. Então, peso. 50 menos T, que é o que eu quero calcular. Vai ser igual a massa, que é 5. Vezes a aceleração, que é 3,5. Daqui eu tiro o quê? 50, tá? Bom, 5 vezes 3,5 vai dar 15. Mais 2,5, 17,5. Tá? Então, eu vou pegar esses 17,5 e jogar para o lado de cá. Vai ficar menos 17,5. Vai ser igual. E esse menos T, jogo para cá, fica T. Então, a tração vai ser igual a 32. 3,5, né? 3,40. 2,5 aqui. Vai dar. Fecha 50. Então, 32,5 N. Essa é a força de tração que eu observo aqui no bloco que está pendurado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora olhando o bloco que está na superfície, tá? Então, o bloco na superfície. Então, o bloco na superfície está aqui. Ele está apoiado na superfície. Ele está sendo puxado aqui com a força T. E ele está sendo puxado para trás com uma força de atrito, certo? Ele também tem uma força peso e uma força normal, que eu já desenhei lá. Então, eu não vou desenhar aqui. Bom, a força de atrito, a gente calculou, tá? É 0,3 vezes o peso dele, que é 50. Então, deu 15 N. Então, vai ficar o quê? Como T é maior, porque o T está puxando esse bloco, esse bloco está indo para a direita, então, T tem que ser maior que a força de atrito. Então, vai ficar o quê? T menos força de atrito vai ser igual a massa desse bloco, vezes a aceleração. Então, T menos a força de atrito é 15. Vai ser igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, 3,5. Então, T vai ser igual a quê? 5 vezes 3,5 dá o quê? Dá 17,5. E esse menos 15 vem para o outro lado e fica mais 15. Então, a atração vai ser igual a quê? Vai ser igual a 32,5 N, que é igual ao que foi calculado aqui. Por quê? Porque as duas forças de atração, um no bloco para o outro, tem que ser iguais. Para o fio não arrebentar, para tudo andar juntinho ali. Ok? Gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber sempre que eu posto um vídeo novo. e compartilhe com as pessoas que você conhece. Seja da sua escola, da onde você está estudando, ou amigos. Ou, às vezes, até pessoas que não estão estudando, mas que, de repente, precisam de alguma ajuda aqui com esse assunto aqui. Ok? Teve dúvida? Poste nos comentários esse vídeo que eu resolvo e ajudo ao esclarecimento. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!